Você vai conhecer agora como é o trabalho e os cuidados na criação de cabras e ovelhas na Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco, em Sertânia. Sertânia é o berço da caprinocultura no sertão do Mochotó. Por isso, viemos aqui à estação do Instituto Agronômico de Pernambuco para conhecer, na prática, como funciona a criação de cabras e ovelhas. Na fazenda, logo cedo, a rotina é essa. A ordenha também é feita nas primeiras horas da manhã. A ordenha começa aqui a partir das 5h30 da manhã. Depois, as cabras vão tomar um banho de sol. Enquanto isso, é feita a limpeza. Limpeza que é feita também nas baias de onde saíram as cabras, que acabaram de ser ordenhadas. Logo depois, elas voltam. Vão comer outro tipo de ração, tomar um banho de sol, para tirar o estresse. Elas precisam de um tempo, de uma hora, uma hora e meia, lá fora do curral. Porque se ficar direto no curral, elas ficam estressadas, aí não dá a produção. Já para se preparar para a tarde, então. Exatamente, para se preparar para a tarde. O rebanho de caprinos e ovinos do IPA são animais das raças Morada Nova, Anglo-Nubiano, Mochotó, Sânem, Togemburgo e Savana. O núcleo de caprinos leiteiros do IPA fortalece a produção de leite no estado. Atualmente, aqui são produzidos cerca de 1.500 litros por mês. A ração dos animais recebe um cuidado especial. A parte de alimentação dos animais é distribuída duas vezes ao dia. A parte de silage e feno é distribuída à vontade para todo mundo. E na fase inicial, da parte de cripe, os cabritos recebem cordeiros, recebem feno à vontade e ração balanceada. A parte de animais nativos que vêm para cá, eles vêm do campo, que fica todo o período da campo, na fase final da gestação. E logo após começar a aparição, eles começam a receber, sob a orientação do Dr. Lucas, que é o responsável aqui pelo rebanho, a parte de ração balanceada e feno nos cripes, para que eles atingem o peso ideal. A produção do rebanho é dividida em várias categorias, como reprodutores, matrizes, em aleitamento, desmamados e engorda. Em cada fase, os animais ficam em baias separadas. Aqui ficam as baias e em cada uma delas, ficam os animais em fase determinada. Josivaldo também explica para a gente. Então, são várias fases, né Josivaldo? Sim, são várias fases, desde a cria até a fase terminal, que é a fase de recria. Vindo de lá, a primeira baia, a gente tem os animais que estão em estação de monta, passa 45 dias o macho com as fêmeas, após 45 dias é retirado esse macho, e depois de 30 dias que elas estão sem o macho, é feito o ultrassom para saber quem está a prenha e quem não está. Quando é feito o exame de preenheis de ultrassom, que é feito aqui na fazenda mesmo, no laboratório, e detectado as fêmeas que estão a prenha, elas já vão para uma nova baia para receber uma alimentação diferenciada. As que não estão a prenha, voltam a ir para uma baia e vão voltar à fase inicial de estação de monta novamente. A segunda baia, quando está dando seguimento lá para cá, ela já está com as cabras que estão com o filho ao pé. Aí não fica mais separado por raça, fica todo mundo junto. Já para ter a facilidade, de quando elas subirem lá para cima, para o núcleo de leite, elas serem amigas, digamos assim, não ter aquela competição de bater umas nas outras. E aí se acostumando. E socializando, exatamente. É uma hierarquia, na verdade. E a terceira baia tem justamente os cabritos, dessas cabras, que subiram para o núcleo, para iniciar a sua fase de lactação, da produtiva lá em cima. E essa baia que a gente está aqui, consequentemente, dentro dela, é a fase que as fêmeas estão, justamente no período final de gestação, estão possivelmente parindo. E são, a partir do momento que elas começam a parir, elas são destinadas a uma nova baia para receber uma alimentação diferenciada e começar a iniciar, conseguimento, a vida produtiva de leite. Legenda por Sônia Ruberti